Quando eu te encontrei O amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de me procurar E dizendo o amor que também eu senti E que veio alegrar meu viver Se você me quiser ir comigo ficar Mando embora minha solidão Se você me quiser eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de me procurar E dizer do amor que também eu senti E que veio alegrar meu viver Se você me quiser ir comigo ficar Mando embora minha solidão Se você me quiser eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 ir comigo ficar Manda embora minha solidão Se você me quiser eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser Se você me quiser